Fala aí galera, beleza? Vamos mais um videozinho aqui sobre Elasticsearch, sobre centralização de eventos, Elasticsearch, esse mundão aí todo da centralização de eventos que eu gosto tanto de falar. Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente, vamos falar sobre a centralização de logs de container. Eduardo, eu vou saber como faz tudo? Não, você não vai saber como faz tudo. Aqui eu vou te ensinar o basicão, você tem ali seus microserviços, seus vários containers, centralizar o log disso é uma dorzinha de cabeça pra você. Vou te dar um método pra você começar agora. Você vai pegar, vai instalar e vai começar, vai começar a centralizar esses logs. Nessa série, primeiro passo, a gente vai centralizar os logs, depois eu vou mostrar pra você como você vai pegar esse log seu aí, no caso aqui o nosso log vai ser do NGinex, depois filtrar esse log, ou seja, quiser entrar e filtrar direto. Mas enfim, o primeiro ponto que eu vou te mostrar é exatamente como que você vai pegar esse log de todos os seus containers e já empurrar pra dentro do Elasticsearch, pra poder visualizar e fazer uma busca aí pela funcionalidade de tail que ele tem agora, lá, um tail-f lá, que tem no Kibana. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então aqui a gente precisa ter a primeira coisa, docker, né? Você vai instalar isso no host do docker, então aqui a gente tem, você vê aqui um docker ps, você vê que eu tenho um container rodando aqui, que é esse container que nós vamos trabalhar nele, vamos centralizar os logs dele. Tem só um, poderia ter quantos eu quisesse nessa máquina aqui, beleza? Qual que é a configuração que a gente vai fazer aqui? A gente vai dentro do... Primeiro tem que ter o filebit instalado, galera. Vamos lá. Instala o filebit no hosting onde estão os seus containers. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui dentro de filebit.iml E aqui, galera, ó, aqui tá o segredinho do Tostines, aqui ó, o segredinho do Tostines tá aqui. Você vai botar um input no filebit.iml, produto tipo docker. E aqui tem várias opções, aqui é o primeiro passo, eu quero que você comece agora, então eu não vou nem encher de ser de opção, você vai começar agora, vamos lá. Você vai botar aqui, type docker, containers, IDs, asterisco, todos os containers que tiver nessa máquina. Ele vai pegar de all, stdout, stdr, vai pegar de todas as saídas dos seus containers e jogar pra dentro do Elasticsearch. Aí, Eduardo, eu tenho só um container, eu quero um container específico. Você pode colocar os IDs dos containers, beleza? Então, vamos lá, coloquei aqui, tá aí, funcionando, bonitinho. Vou salvar esta parada. Salvei essa parada, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou dar um service filebit restart. E agora, ele tá escutando as entradas do docker, vai pegar todos os logs de stdout, stdr. E aí, como que a gente vai ver isso aqui? Vamos lá, deixa eu mudar aqui minha cena aqui, a gente tem aqui o nosso digníssimo brother Kibana. Bom, vou falar, mas você já sabe, se você tá aqui dentro do Kibana, você vai ter que ter um padrão de índice. No meu caso aqui, eu já tenho do filebit, né, que é de onde tá vindo. Se quiser dar uma olhada aqui, ó, index management, tem aqui meu filebit. Já tem 14, porque eu já tava testando. Eu vou vir aqui em discover. Vamos abrir aqui, vamos fazer um... Tá exposto na porta 80, ó, chamei meu NGINX aqui. Nesse momento, se eu vier aqui e dar um refresh, tá aqui... As nossas chamadas que foram pegas lá pelo filebit. Olha aqui, o que que ele tá pegando, ó, ele traz aqui pra gente o quê? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o host ID, traz qual que foi o input type que veio, de onde veio, aqui, ó, STDR. Olha só, ele deu aqui um erro do container. Sou eu tentando chamar o arquivo que não existe. Aqui a gente tem outro log. Olha só o que nós temos aqui nesse outro log, que já é uma entrada do Apache, do tipo 400... Desculpa, do NGINX, do tipo 404. Aqui ele dá o host que isso tá rodando. Então a gente tem aqui já uma centralização dos eventos do container. Aí, Eduardo, eu tenho um monte de container, log em uma zona. Cara, faz isso, começa. Eduardo, mas isso não resolve a minha vida. Realmente não vai resolver a vida de ninguém isso aqui, fato. Desse jeito que tá aqui, não resolve de verdade a vida de ninguém. Mas olha só o que você pode ter aqui que seria interessante. Você já consegue ter, quando a gente vai no logs aqui do Kibana, uma busca razoável. Por exemplo, eu quero tudo que foi 404, por exemplo. Vamos fazer aqui assim, bem tosto, tá? Olha só, eu tenho os últimos 404 que rolou aqui. Eu tenho, tipo, um tail aqui. Eu tenho aqui um stream live onde ele vai vir direto. Então eu posso fazer aqui uma data específica. E eu tenho exatamente o que eu preciso. Então eu quero todos os gets, por exemplo. É uma busca. Essa busca pode ser mais detalhada. Depois eu vou fazer uma visão melhor disso aqui. Mas olha, eu consigo dar um tail aqui. Já caçar as coisas. Já posso ter todos os meus containers aqui. E começar a entender um problema que tá acontecendo aí dentro dos meus microserviços. Esse é um vídeo bem produtório, galera. É só você entender. Começa a fazer. Não fica criando dificuldade. Faz. Você tem container? Já joga os logs. É o melhor dos mundos? Não. Pode não ser o melhor dos mundos, mas você começa a ter logs centralizados. Então começa. Não deixa pra amanhã. E eu sempre falo. Começar a centralizar eventos com Elastic Stack é na mesma velocidade que você faz um miojo. Às vezes até mais rápido. Curtiu aí? Compartilha com a galera. Dá like. Empurra isso pro máximo de gente que você puder. Vamos ajudar as pessoas a centralizar os eventos. Beleza? Valeu e... Até o próximo.